Na guerra, em todas as guerras, os que fogem das casas desejam regressar. Levam o que podem, deixam quase tudo na esperança de que seja apenas um pesadelo, na esperança de que tudo possa melhorar. Os que fogem das cidades e aldeias da Ucrânia, de cada esquina, de cada rua de Gaza, ou do sempre esquecido Sudão, vão com a roupa no pelo e carregam as malas que podem, mas os filhos e o som das chirenes é entranhado nos ouvidos. Na guerra, em todas as guerras, há pessoas que parecem formigas atordoadas à procura de um buraco onde possam descansar ou desaparecer. Imagina-te onde as bombas caem. Imagina as tuas crianças em lágrimas ou tão assustadas que as lágrimas deixaram de cair. Imagina-te a escolher o que levas em duas ou três mochilas. Imagina-te a olhar pela última vez para a casa que julgaste ser o teu porto de abrigo. Imagina-te a fechar a porta. Não é possível imaginarmos. Por muito que seja o nosso talento e fabular, é impossível colocarmos na pele de quem ouve o som de uma bomba a voar sem saber onde irá cair. Um assubiu impossível esquecer para quem o ouve, um assubiu impossível reproduzir por quem nunca sentiu tal enormidade. O mundo sobressalta-se formigas à procura de um formigueiro que não existe. Milhões de pessoas como nós, iguais a nós, que nasceram como nós, de mães como as nossas, com placentas a cair em baldes e choros de vida e esperança. Milhões de pessoas com duas ou três malas que fecharam a porta da sua casa na esperança de um dia regressar. E os que se safam, os que conseguem sobreviver, fazem como os pinguins quando caminham para o lugar do acasalamento ou para o sítio onde as suas crias os aguardam à procura de alimento. Os que se safam voltam sempre à casa, mesmo que a casa já não exista, mesmo que haja um vazio de pó, areia e escombros onde antes existiam livros, naprons, quadros, desenhos das crianças, televisão, roupas, loiças e o espírito do que foram um dia. A guerra é inominável. Retira-nos tudo o que julgamos ser, mata-nos até a possibilidade de regressar, mas sabendo isso não há quem não o faça. Não há quem não volta a uma casa que já não existe. Legenda Adriana Zanotto